Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tava aqui já fazendo aqui a parte dos coxinhos do nosso patinete motorizado E galera, vocês podem até ver como foi que ficou aqui, ó O coxinho, já estão com os quatro coxinhos, o motor tá vibrando um pouco menos Mas pra melhorar ainda mais o conforto e a estabilidade do nosso patinete motorizado Vou aqui dedicar o tempo agora para a gente construir a parte do assoalho Galera, praticamente todos os dias a galera fica comentando Coloca o assoalho, coloca o assoalho Pra parar com esses comentários ou colocar nesse vídeo de hoje Essa parte aqui, ó, pra quem já é digno no canal viu que eu já recortei Porém agora eu preciso fazer outro recorte pra poder encaixar essas outras partes aqui E a gente dá continuidade no projeto pra fazer a fixação dele Galera, tá meio sem aqui porque fiz um borrachão aqui dentro Vocês podem até ver a situação da borracha, olha Meu amigo, fiz foi como fosse aqui, pensa num borrachão danado E aqui já tá a parte que a gente vai cortar Fiz a medição ali o suficiente pra gente fazer o primeiro corte Pra poder começar a encaixar a peça lá Vou fazer um corte quadrado, depois essa outra parte de cima Vou ter que dar os entalhes pra poder encaixar lá Como vocês podem ver lá é redondo Vou ter que fazer os encaixes também do tubo mais pra dentro Aqui também na lateral Vamos ver como é que fica Vou começar a fazer o corte agora aqui O que é que fica? O que é que fica? Bom gente, a parte fácil foi aqui agora Acabei de fazer ela aqui Fiz os entalhes também da lateral aqui da frente Ó, vocês podem ver Foi assim que ficou essa parte Eu vim fazendo comendo exatamente da forma que a solda tava ali Agora é só lixar completamente essa parte aqui E já aplicar a tinta Depois a gente só fura pra arrebitar Vou arrebitar só esses do meio Então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Com aqui ó, 9 rebites Talvez 1 aqui, 11 Vou ver aqui a forma que será melhor Pra que ela não fique trepidando, batendo Com aquele barulho de ferro que a gente costuma ouvir metal com metal E tá faltando também Aqui a parte da frente Ela é a pior parte Porque eu vou mostrar aqui a vocês o motivo Ela é enteliça Então a gente vai ter que fazer muito, mas muito recorte mesmo Pra deixar com o acabamento perfeito Aqui vocês tem uma noção ó Ela nem sequer entra pra gente poder tirar as medidas dela Então a gente vai ter que ir meio medindo no caso na doida Pra fazer o corte E é rezar que ele fique ajustado Aqui já tá a outra parte Porém, galera, não tô com saco pra fazer hoje Mas eu tô com dúvida Essa base aqui Eu cortei ela mais larga do que o necessário Já pra que ela ficasse com a área útil maior dos pés Pra o caminhãozinho passar, né? E eu vou dar uma lixada agora aqui E vou trazer o material que eu pretendo colocar em cima Ele é como se fosse um EVA Carrasquento Que o pessoal utiliza em academias E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Uma nova mulher Já vou agora aproveitar e pintar ela toda de preto Aí vou logo fazer os furos Aí depois eu pinto ela de preto Tomara que esse vídeo não seja daquele jeito Não existe coisa mais duradoura do que uma gambiarra provisória Tomara que esse vídeo não seja desse jeito Pra não ter que fazer aquela outra frente Com esse laser aqui, ó Vou agora só alinhar uma parte com a outra Fazer os pingos e já furar Chapa com seus furos todos completos Agora a gente vai fazer a pintura dela Tentar pintar da forma mais simples possível E mais rápida também Que dê menos trabalho Tentar pintar da forma mais rápida 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 E galera, já cheguei aqui com o material, vocês podem ver, era desse tipo de material aqui que eu tava falando O pessoal costuma utilizar muito em academias E ó, eu vou conseguir a parte dele fazer o chão mesmo do nosso ali, do nosso papinete Eu até aproveitei e já dei uma segunda de mão nele pra que ele ficasse um preto bem forte Aqui ó, ficou até um preto bem forte Não tem problema essas marcas aqui ó, porque ele vai ficar embaixo né, eu coloquei mais pra evitar ferrugem Agora tá mais tranquilo, vou aqui abrir esse material, colocar em cima desse e fazer o corte A cola é cola de sapateiro, você pode utilizar aqui que fixa muito bem aqui Como eu havia de ditar vocês, a parte da frente eu vou fazer futuramente E também futuramente, caso eu não goste, o que é que eu faço? Só recorta aqui um pouquinho mais na lateral pra que ele fique mais fechado e é isso aí Por enquanto vai ser assim E galera, não tem problema, porque aqui ainda é um protótipo Nos próximos que eu fizer, eu já vou alterar todo o projeto novamente, melhorar o que for preciso E deixar ele 100% Mas pro protótipo a gente precisa experimentar, testar e saber o que se adequa melhor Pra que quando a gente faça um novo projeto, corrija todos os erros Então vamos dar continuidade Muito leve esse VR E qual é o segredo agora? Vamos fixar já ele lá, agora que a gente já tem ele aqui E a gente sabe onde vai pegar cada rebite Aí a gente vai com a furadeira, abre um pouquinho só Que é pra que não fique dando pra ver ele aqui por cima Como se tivesse uma arca Eu quero que ele fique inteiríssimo mesmo, bem integrado E aí galera, tá muito fixo Vou mostrar melhor a vocês de longe Daquele jeito, já deixei passando um pouquinho E galera, tá muito top Quando colocar aqui essa par definitivo Olha a espessura dela Escolhi ela bem espessa Porque ela vai ajudar na vibração também Aqui galera, olha Quando colocar vai ficar muito top, viu? Tô doido pra realizar isso Vamos aproveitar agora, pegar a cola Já só dá Mas galera, por ser uma coisa que é bem simples de ser feito Vou deixar para um próximo vídeo Mas se você gosta do nosso canal Se você gosta de assistir tudo que a gente faz Já se inscreve aí no canal E coloca aí alguma sugestão de vídeos Tamo junto Falou e até a próxima Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma